Tá filmando! Mais uma hora de volta pra mim Deixa que tudo vai se acertar Pois ninguém pode enganar O coração que o dia jurou te amar, só amar Seja aonde você estiver Não é, tá filmando! Não é, tá filmando! Não é, não é! Diabo canto! Não é, não é, não é! Passa por momentos assim Vai por mim Vai passar, é só o temporal Vai dar nada, essa vida é maior Que o amor e o amor é de paixão Coração! Traz ela de volta pra mim Deixa que tudo vai se acertar Pois ninguém pode enganar O coração que o dia jurou te amar, só amar Seja aonde você estiver Você será minha mulher Meu bem, te amo tanto!